Yeah, yeah, yes! Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats! Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Vim, bala o meu blank. Pra conseguir. Ô, vi o Domar Batista, um diretor da Record. Uma das piores pessoas que eu já conheci em toda a minha vida, tá ligado, truta? Eu já vi esse maluco sendo completamente grosseiro, com ela na rica, mano. E eu vi a mina chorar ao vivo, tá ligado? E ninguém falou porra nenhuma, tá ligado, cuzão? Eu dei os nomes mesmo porque eu tava lá. Eu vi, e um montão de gente viu o maluco falando uma rajada de uma maneira deselegante, que não se trata uma profissional, tá ligado? E aí, eu sempre vi esse bagulho, tipo de... Meu Deus, como o ambiente de trabalho é uma bosta. E quando eu conheci a televisão, mano, eu falei... Eu não acredito que eu vou ter que fazer stand-up no meio dessa gente, mano. Você desencantou pra caralho? Mano, eu achei ruim. Eu achei ruim, tá ligado? Aí depois eu percebi que eu tinha que trocar minha roupa, depois eu tinha que... Quando teve a transição e fazendo as piadas do meu jeito, eu ganhei o prêmio. Eu falei, maluco, eu não acredito. Olha o que aconteceu, Igão. Eu troco desde sempre, certo? Quando eu entrei no banco, eu conheci um anjo, truta. Que todo o Brasil deveria conhecer. Chamado Sérgio Vaz. Se você não sabe quem é esse cara e você é de quebrada... Eu ia falar que você tá tirando, mas você não tá tirando porque às vezes a informação não chega mesmo. Sérgio Vaz. O planeta deveria saber quem é Sérgio Vaz. O planeta deveria ler Sérgio Vaz. Todo mundo deveria, de quebrada, principalmente, endeusar o Sérgio Vaz. Mas não só pelo que ele fez na minha caminhada, que foi uma diferença, mas não foi tão agravante. Mas pela caminhada que ele tem na vida, tá ligado, cuzão? Esse cara é brabo. Por sorte, ironia mesmo, eu podia falar com ele do jeito que eu era mesmo no banco. Ele sentou e ele falou... Precisa ver um bagulho da minha conta aí. Falei, qual conta que é? Ele falou, é tal, 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 tal. Aí tava escrito, litera rua. Não, litera rua não, perdão, desculpa, litera rua do meu parceiro Tânio. Viu na cabeça agora. Era co-perifa. E aí eu falei, porra, co-perifa, truta? Parece um bagulho de quebrada, tá ligado? Aí eu vi uma peita dele com uma pessoinha, uma criancinha soltando um pipa. Aí eu falei, aí, Sérgio, desculpa aqui a formalidade, mano, mas aí, truta, o que você faz, mano? Aí ele falou, onde é que você mora? Falei, eu sou aqui do Taboão. Aí ele falou, porra, mano, da hora. Consegui um trompo da hora, hein, cuzão? Falei, porra, da hora, mano, tô estudando administração e pá. Pelo fato de eu trampar, de eu morar em Taboão da Serra, tinha 35% de desconto. E aí eu consegui mais 25% na prova. Então eu fiz na faculdade Morumbiçu, tá ligado, cuzão? Não sei se sabe onde que é Morumbiçu. Mas eu fiz na faculdade quando era, que agora a faculdade era tão ruim que era colégio e faculdade. Agora só virou colégio, porque ninguém quis fazer mais. Não deu certo. É, e aí ele, mano, começou a me elogiar, tá ligado? Aí começou a falar da importância. Falei assim, mano, é muito importante mais um da Quebera estar com um emprego no Bradesco, sabia? Eu falei, por quê? Ele falou, quem aqui da sua volta você acha que tem a mesma realidade que a tua? Começou a conversar, tá ligado, comigo. Eu lembro como se fosse ontem, mano. Se pá, ele nem lembra, tá ligado? E aí eu falei, mas como assim, bagulho de realidade? Aí ele falou, tu é do Taboão, não é? Aí tu trabalha no Taboão e você tá trabalhando aqui, mano. É isso aí. Olha quanta gente você conhece no Taboão, que é ajudante de não sei quem, que é fulano de não sei o quem, que nunca é o cara que tá trabalhando num lugar maneiro. Conseguiu sendo daqui, caralho. Da hora. Que bom que você me atende. Aí eu me identifico. E aí eu olhei aquele maluco dando essa ideia e não entendi, mano. Não entendi, mano. Aí eu fui atrás desse cara e esse cara já tinha dado a entrevista na Marília Gabriela e eu fui ver o bagulho e falei, que porra é essa, truta? Esse cara é um poeta, truta. E aí eu fui atrás do trampo dele e eu falei, mano, era com esse maluco que eu tava conversando no meu trampo? Segundo dia que eu tô conversando com o Coisa, ele falou assim, vi um maluco lá na RIC, mas parecido com você, sabia? Ah, quando você foi pra RIC, você trampava no banco ainda? Tô tampando no banco. Conta essa história agora. Vi um maluco lá na RIC, mas parecido com você. Por que você trabalha aqui, sendo que você faz outra coisa? Falei que eu preciso, né, mano? Como é que eu vou pagar os bagulho?